Como saber se um contrato de compra e venda de imóvel foi realmente registrado no cartório? Essa é uma dúvida muito comum de quem está passando por esse processo de aquisição de imóvel ou de alguém que não tem certeza se aquele contrato foi registrado, se realmente tem alguma validade, se está no nome da pessoa. Eu tenho aqui no canal do YouTube outros vídeos que explicam a importância do contrato de compra e venda de imóvel e a importância de fazer a escritura pública do imóvel e levar o contrato para registro no cartório de registro de imóveis. Que é aí, a partir deste momento, a partir do momento em que você registra a escritura, que você realmente se torna dono deste imóvel, se torna proprietário. Mas como identificar e saber que realmente de fato esse contrato foi registrado, essa escritura foi registrada? Eu vou trazer as informações aqui nesse vídeo. Eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do YouTube, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que também têm essa dúvida a respeito do contrato de compra e venda de imóvel registrado em cartório. E uma das primeiras informações que você deve saber é que existem tipos de imóveis que não necessariamente são obrigatórios à escritura pública do imóvel, que são os contratos que são comprados aí no valor de até 30 salários mínimos. Eu já fiz um vídeo explicando sobre esse tipo de imóvel, esse tipo dessa compra, o que o nosso Código Civil Brasileiro diz a respeito dessa aquisição. Vou deixar aqui no vídeo em algum lugar para você assistir e entender se essa é a sua situação. Então, para ser proprietário de um imóvel, para ter registro de um imóvel e ser dono do imóvel, é necessário registrar na matrícula deste imóvel. O que é matrícula? Matrícula é o documento que traz ali todas as informações a respeito do imóvel. Tem as informações detalhadas daquele imóvel. Seria como se fosse um RG do imóvel que vai ter ali todas as informações dos antigos proprietários, as construções que foram realizadas nesse imóvel. E você só vai conseguir identificar que, de fato, o contrato de compra e venda foi registrado nesse imóvel por meio da matrícula. Então, se você está comprando ou se você comprou um imóvel com até 30 salários mínimos, você pode diretamente pegar esse contrato de compra e venda de imóvel e registrar ele no cartório de registro de imóvel. Agora, se o seu imóvel que você está adquirindo é no valor superior a 30 salários mínimos, neste caso, além do contrato de compra e venda de imóvel, é ideal realizar também a lavratura da escritura pública do imóvel, que é como se fosse um novo contrato de compra e venda deste imóvel. Essa escritura pública pode ser realizada em qualquer cartório. Você pode pesquisar o preço, os valores, e lavrar essa escritura no cartório que for melhor para você, que você escolher. Enfim, com a escritura pública em mãos, é necessário ir no cartório de registro de imóvel, onde aquele imóvel está localizado. Normalmente, fica ali bem próximo do cartório, na região ali do imóvel. Ao registrar essa escritura pública no registro do imóvel, aí sim você vai se tornar adorno. E como que você vai saber que realmente aquele contrato foi registrado? Neste caso, você vai precisar, posteriormente, depois desse processo, puxar ou solicitar uma certidão de inteiro teor deste imóvel. Certidão de inteiro teor, ele vai trazer todas as informações sobre o imóvel, inclusive a compra desse imóvel, o registro dessa escritura, ou deste contrato de compra e venda de imóvel, tem que instalar o seu nome, o comprador e o vendedor, do antigo dono e do novo dono. Então, tem que constar essa informação, a data, o horário, em que foi feita essa compra de imóvel, em que foi feito, na verdade, esse registro da compra deste imóvel. Se você quer saber mais informações sobre o contrato de compra e venda de imóvel, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu blog jurídico, onde eu trago informações de uma maneira mais acessível sobre compra e venda de imóveis. E muito obrigada por curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal do YouTube, e se você tem alguma dúvida a respeito dessas informações, de identificação do registro do imóvel, deixe aqui nos comentários, que assim que possível eu venho e respondo vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.